Infelizmente, começamos esse vídeo para comunicar a perda de uma grande e amada jovem. Uma pessoa muito querida, que perdeu a vida muito cedo, após realizar o sonho de ser mãe. Essa notícia chegou agora há pouco e é destaque nos principais veículos de comunicação de todo o Brasil. Realmente, uma tristeza. Mais uma perda por causa do Covid-19 e dessa vez uma jovem que tinha a vida toda pela frente e que não chegou a conhecer sua filha que nasceu. Todos os detalhes sobre essa triste perda você confere agora. Seja mais uma vez bem-vindo ao JF Notícias, seu portal de informação sobre as atualidades do momento, trazendo informações de última hora e na velocidade em que acontece. Mas antes de dar a informação, peço para vocês que já nos deixem aquela força, já deixando seu like aqui no vídeo. Triste notícia. Chegou aos portais de notícias do Brasil inteiro a confirmação da morte de uma querida jovem que chegou a ser mãe, mas que não chegou a conhecer sua própria filha. E o Brasil se entristece. Infelizmente, nosso país continua fazendo vítimas da Covid-19. E o que vem chamando a atenção de todos é que essa doença não é perigosa apenas para os idosos. Neste ano, casos graves e mortes de adultos jovens pela doença dispararam aqui no Brasil. Entre janeiro e março, o número de óbitos subiu 353% entre pessoas de 30 a 39 anos e 419% na faixa etária de 40 a 49 anos. Segundo o boletim do Observatório Covid-19, da Fiocruz, A faixa etária dos jovens entre 20 e 29 anos é a que teve o maior aumento das mortes por Covid-19 na comparação entre o verificado no começo do ano e os dados coletados no mês de abril. E também não resistiu à doença e após realizar grandes sonhos de ser mãe e acabou falecendo, foi a jovem Andressa Josef. De apenas 25 anos, que foi entubada após passar por um parto de emergência em Santos, no litoral de São Paulo. E não teve nem a chance de conhecer a sua própria filha. Segundo o pai da bebê, a família está arrasada, mas vem encontrando forças e incentivo na criança recém-nascida. Nossos sinceros sentimentos a todas as famílias enlutadas. Compartilhe essa notícia para que mais pessoas possam mandar positividade para a família da grande jovem que se foi. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri